O amor forte corre o meu pecar E ali vai o mundo em teu lugar E ali vai o mundo em minha esperança Ele está em mim Meu Jesus, possa vencer Contra a minha felicidade O amor forte corre o meu pecado E ali vai o mundo em minha esperança Ele está em mim Se eu pudessem me perguntar Só no lugar�ga Eu vou pegar minha filha E amor forte, fobe o meu pecado E a vida do mundo, sempre em lugar E a vida que a esperança está em ti Meu Deus, eu abençoe toda a minha vida Te amo, minha esperança está em ti Meu Deus, eu abençoe toda a minha vida 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 Amém. 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 Adore a majestade, Eu fui tocado com a santidade, na beleza de Tua majestade, a glória da majestade, a glória da majestade. Eu fui tocado com a santidade, na beleza de Tua majestade, a glória da majestade, a glória da majestade, a glória da majestade, a glória da majestade. Eu fui tocado com a santidade, a glória da majestade, a glória da majestade, a glória da majestade.